E aí galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Shiro para mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo vai ser como se fosse um bate-papo aqui com vocês, de uma forma mais descontraída aqui, porque hoje eu atendi pela primeira vez o pedido de um inscrito aqui do canal, o Luiz Gabriel, que pediu para mim desenhar a Marília Mendonça. E quando eu olhei o desenho eu falei, cara, por que não fazer o desenho? E quando eu comecei a fazer o desenho eu tive uma grande surpresa. E foi simplesmente que eu não tinha o costume de olhar para o rosto da Marília Mendonça, algo que é extremamente complicado de você fazer quando você não percebe isso. Que às vezes você não tem o hábito de olhar para o rosto de uma pessoa e pegar simples características, simples detalhes da inspeção da pessoa, que é extremamente vital para que você bata o olho naquela pessoa e você identifique ela. Como eu não tinha esse hábito, foi extremamente difícil para mim, fazer esse desenho. Eu não fiz uma vez, eu fiz duas, três, eu fiz quatro vezes esse desenho e sinceramente eu não achei que ainda ficou perfeito. Mas isso vem justamente do senso crítico do desenhista, que muitas vezes algum de vocês pode estar olhando e falando, ah, mas está parecido com o desenho. Mas para mim eu acho que ainda não está perfeito. Eu vou trazer novamente o desenho da Marília Mendonça e eu prometo para vocês que da próxima vez ele vai estar realmente realista e realmente parecendo com ela. Mas eu acho que isso serviu justamente como um exercício de desenho, onde eu pude praticar e colocar várias técnicas sobre construção de rosto. Onde eu pude praticar aqui profundidade dos olhos, eu pude praticar perspectiva de nariz, construção de bocas e lábios. Isso na construção de um rosto é extremamente importante independente de qual rosto você está fazendo. Se ele é de um personagem em anime, se ele é um personagem de HQ ou se você está desenhando um desenho realista. Então sempre que você for fazer um desenho, você vai fazer um rosto, é importante você ter a noção sobre isso. Sobre a construção, sobre a base desse desenho. Se você vai começar esse desenho aqui e você não sabe como você vai começar esse desenho, você não tem a estrutura da formação crâniana da pessoa, você vai ter muita dificuldade em tentar entender aonde vai entrar os olhos, aonde vai entrar o nariz e aonde vai entrar essa boca. Eu falo sempre para vocês que refaça o desenho, vá até o final dele e ao final do desenho você analisa o que você errou e o que você acha que está estranho. Isso você vai começar a desenvolver o próprio senso crítico seu. Você não vai precisar ficar perguntando para as pessoas o que ela acha do seu desenho, se o seu desenho está bom ou não. Você mesmo vai começar a se criticar sobre o seu desenho. Você mesmo vai começar a olhar e entender o que está errado ou o que está certo no seu desenho. E você mesmo vai começar a corrigir esse desenho seu. Lembrando que nem sempre corrigir o seu desenho é você apagar esse desenho. Muitas vezes você pode corrigir esse desenho, refazendo novamente esse desenho em uma outra posição, de uma outra forma, em um outro ângulo. Talvez desenhando uma outra personagem, uma outra pessoa e depois voltando novamente e trazendo o que você aprendeu no outro desenho para aquele desenho, colocando nele. E aí sim você vai começar a ver, ganhar vida e ele se tornar um desenho mais bonito ou até mesmo parecido com a pessoa da forma que você deseja. Me empolguei aqui falando e tudo mais de aquela viajada. Mas é isso aí galera, o desenho é isso mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que você que se inscreva no canal. Sua participação é extremamente importante aqui para mim. Está ajudando o canal a crescer. Eu sou muito grato a todos vocês que são inscritos no canal. E é isso aí, valeu! Fui!